Joga a mão pro lado, pro outro É que contigo Mesmo sendo simples e inesquecível Eu faço planos e já vejo o lucro por e o seu beijo No fim do meu dia Eu tô querendo, quero ouvir bem alto Prepara, prepara, prepara e diz Eu faço planos e já vejo o lucro por e o seu beijo Mais alto que um sexto na feira Eu te amo, eu te amo Eu tô preparado pra animando o meu amor Eu tenho que me dar Eu te amo Isso é Mari Fernandes Pra lascar o oração Quem gostou, levanta a mão lá, grita lá, grita lá, grita lá e diz A gente ainda Joga a mãozinha pra cima, só quem tava esperando o meu show Pro lado, pro outro, preparada pra trocar Quero ouvir Eu te amo Mais alto, diz Tô preparada pra abrir mão do meu orgulho Eu te amo Isso é Conceição na feira Isso é Mari Fernandes Isso é Mari Fernandes Pra lascar Obrigado Conceição Eu acho que a nossa comunicação Prepara o coração Neto Gravações Só quem tá feliz Joga a mão em cima e grita, ei Ei Mari Fernandes João de Fural, meu prefeito É o meu só exemplo Pra ninguém Canta alto, eu quero ouvir, diz Canta alto E quando eu, você, eu me se fico atado Tô com tudo e para as que tu foi fazer E tá meu bem Ô, joga a mão, joga a mão, joga a mão e se me diz Eu acho que a nossa comunicação falhou E o quê? Era gostoso, mas você se emocionou Era gostoso, mas você se apaixonou Acho que a nossa comunicação falhou Eu falava a palavra e tu escutava Era gostoso, mas você se emocionou Era gostoso, Conceição na feira, já a mão em cima Apaixonou, apaixonou, apaixonou É a Mari, tá tranquilo, falando É disso que eu tô falando Tem que respeitar a minha Bahia Eu não sei se eu quero ouvir Balança, balança, balança que eu quero ouvir Se eu esperar do quê? Se eu esperar do quê? E quando eu, você, a tua princesa Do conto de quartas que tu foi fazer Então vem, joga a mão em cima, só quem tava escutando o meu show Eu quero ouvir Eu acho que a nossa comunicação falhou E o quê? Eita, porra, mal! Era gostoso, mas você se emocionou Era gostoso, mas você se apaixonou Acho que a nossa comunicação falhou Eu falava a turma e tu escutava Era gostoso, mas você se emocionou Só quem tá aí embaixo vai cantar bem alto Era gostoso, mas você se apaixonou Eu acho que a nossa comunicação falhou Eu falava a turma e tu escutava Era gostoso, mas você se emocionou Era gostoso, mas você se apaixonou Apaixonou, apaixonou Ela não, na queda vai anda Era gostoso, mas você se emocionou Se eu pudi Se eu pudi A palavra é absurdo Joga a mão em cima Só quem nasceu pelo Conceição da Feira Joga a mão e grita Amor, por que tu não Atende o celular Tem dó do tubarão Alô, João, meu prefeito estarado Chama a voz Não agita você Não agita você Não agita você Seu puto Seu puto Joga a mão em cima Joga a mão E se me diz o que Seu puto Neto Gravações O barão vai te pegar O barão vai te pegar Arruma tua cama Que hoje nós Vai bagunçar O Falcão vai te pegar O Falcão vai te pegar Onde porão é prefeito Alô, Marlene Amor, Marlene Você eu tô largando Eu tô largando Eu tô largando Eu tô largando É bloco nas bandida Nas cretinas Escarada Por você Eu tô largando Joga a mãozinha em cima Só quem tá soltando Conceição da Feira Diz Seu puto Seu puto Ô, tira pra o chão Tira pra o chão Ei, na porra Vai Seu puto Seu puto Só vou rodar Porque teu nome é absurdo O barão vai te pegar O barão vai te pegar Arruma tua cama Que hoje nós Vai bagunçar O Falcão vai te pegar O Falcão vai te pegar Arruma tua cama Que hoje nós Vai bagunçar Que hoje não vai bagunçar O Falcão vai te pegar Arruma tua cama Que hoje nós Vai bagunçar O Falcão vai te pegar Que isso engane Ah, o Ch 35 Joga a mão em cima, só quem tá feliz grita E aí, vem, 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 vem Que tá falando, mas que não vai votar num grupo com as amigas Tem alguém que veio com uma amiga solteira e com a amiga que tá solteira, diz Mas eu tenho só aqui, todas nossas conversas Os áudios que te entrega, joga a mão em cima Conceição da feira, tira o pé do chão e diz o quê? MB Sonorização Ai amor, você é gostoso, seu sapato, seu bandido Bota aí o teu gemido, o que eu passo contigo Te chamando de gostoso, de sapato, seu bandido Bota aí o teu gemido, o que eu passo contigo Tô te chamando de gostoso, bota, oi, bota, oi Bota aí o teu gemido, o que eu passo contigo Te chamando de gostoso, de sapato, seu bandido Bota aí o teu gemido, o que eu passo contigo Te chamando de gostoso, de sapato, seu bandido Conceição da feira, empurra, empurra, empurra Falando pra mim, que não vai mais atar No mundo com as amigas, só faz, só faz Me difama, mas eu tenho, mas eu tenho Salva aqui, todas nossas conversas Os olhos que te trecam, jogam a mão em cima As duas mãos em cima As duas mãos em cima e diz Amor Amor O seu gostoso, seu sapato, seu bandido Bota aí o teu gemido, o que eu passo contigo Te chamando de gostoso, de sapato, seu bandido Bota aí o teu gemido, o que eu passo contigo Eu te chamando, bota, 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 bota O que eu passo contigo Te chamando de gostoso, de sapato, seu bandido Bota aí o teu gemido, o que eu passo contigo Te chamando de gostoso, de sapato, seu bandido Conceição da Feira Só quem tava esperando o meu show Levanta a mão, dá um grito Prepara o coração pra cantar comigo Só quem tá sofrendo Eu quero ouvir Conceição da Feira A minha intuição O beijo O beijo esfriou A cama congelou Solta a voz e canta alto Conceição da Feira Atenção galera do meu Instagram Segundo show da noite aqui em Conceição na Feira A galera tá cantando assim ó Prepara, prepara, prepara e diz Tá lindo Tem que respeitar a minha Bahia Que eu sou Eu sou o que? Neto Gravações Só quem é fã da Mari Fernandes Joga a mão pra cima Pro lado Pro outro E diz Diz Isso é Mari Fernandes Pra lascar o coração João de Curanão É o prefeito estalado Quem tá bebendo vai cantar comigo A minha intuição não vai É claro que a nota é a Ana O beijo esfriou A cama congelou Seu foi prioridade Hoje em dia é Sai na minha vida E boa sorte Joga a mão em cima Joga a mão em cima Joga a mão em digi 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 Vai 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 Só pra você ter certeza Vai Me troca Veja outra boca Só pra ver que eu sou mais foda Vai Tendo em outra cama Só pra você ter certeza Que eu sou Eu sou o quê? É disso que eu tô falando Conceição da feira Vocês são foda Vocês cantam muito Essa daqui vai pra você Que terminou com seu ex E agora que ele quer voltar Você decidiu que ex Não tem direito de porra nenhuma MT Sonorização Neto Gravações Por que tá reagindo Meus stories Cobrando explicação Que eu não te devo Não era sua conta Onde eu ando Que eu faço Eu fico 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 Não tem jeito Eu fico Eu fico Eu fico Eu fico Eu fico Se essa banda não parar de falar coisa no meu ouvido Eu não vou fazer o show, só jogar E manter o seu lugar e tomar de uma Joga o copo em cima, só quem tá tomando uma Conceição da feira, joga o copo em cima e diz Se não aguentar, me ver tocar no terror E o meu beijo dando contas por aí Para de me seguir, deixa de me seguir Se não aguentar, me ver tocar no terror Quem tá bebendo aí embaixo são da voz que eu quero ouvir Para de me seguir, deixa de me seguir Se não aguentar, me ver tocar no terror Se não aguentar, me ver tocar no terror E o meu beijo dando contas por aí Alô minha vice-prefeita, Marlene João de Furão, meu prefeito Por que quando cê me viu? Perde o seu beijo Ai bebê! Isso é Mari Fernandes, com Israel Rodolfo Ao vivo aqui em Conceição da Feira Uma das melhores cidades da Bahia Vai cantar bem alto com ele agora Tem um oscar de um frato Encheu a boca pra dizer que me esqueceu Não perdeu E o seu beijo vai virar açúcar Mas o açúcar fui eu Aparecendo de mandadas contra a mão Jogando na tua cara que eu superei Doei Até parou de conversar Queixou a cara e não parava de me olhar Eu vi que o ódio, a sala tá possível Indo abaixo Só quem tá aí embaixo, quem já superou o ex Joga a mão e diz Porque agora cê me viu Neto Gravações A noite acabou Passada é banho, ao vivo é todo atrapalhador Porque agora, porque agora cê me viu Seu brilho somiu E pra minha sorte Com o que late Com o que late Mas o açúcar fui eu Aparecendo com o Marcelo por aí Jogando na tua cara que eu superei Doei Eu sei Até parou de conversar Queixou a cara e não parava de me olhar Eu vi que o ódio, a sala tá possível Indo abaixo Assistindo a minha Quero ver, quero ver, quero ver, quero ver Vou pro que agora cê me viu Passar é banho, é banho, é banho Passar é banho, é banho Foi pro que agora cê me viu E pra minha sorte Ficou o que late Ficou o que late Mas estava esperando um motivo pra beber Toma o seu motivo pra começar a beber agora Toma, vida Olha o motivo, olha o motivo Quem vale menos Célula tocando, é o eu me ligando Pra errar de novo Se eu aperto o beijo Meu coração vermelho vai sofrer em dor Mas como é que não é Se seu beijo é mais gostoso Não falei até Se na cama cê não faz amor Você apela Tá bom, tô indo Joga a mão em cima, solta a voz Conceição da feira Você não vale Neto Gravações Não sei quem vale menos Se é você que chama Você não vale pra subir lá do meu carro Você não merece Se eu reformer que eu faço Não sei quem vale menos Se é você Se é você que eu faço Antes, antes de você pisar Seu roupa já tá descendo Oi, Chama, Oi, Chama Marlene, minha vice-prefeita Alô, João, meu prefeito extensions Hoje é aqui... Tomar suquinho de murucujá Joga o copo em cima, só quem tá bebendo aí diz Eu vou beber Neto Gravações Joga a mão em cima, bate na palma da mão Na palma da mão Ei, ei, ei Conceição da pena Repara e diz Eu já deixei meu contato, tô curado Desde o céu, eu tinha pago Da minha luz e eu chanhar o vião E eu, eu deixei meu papo arrumado E pelo visto, de madrugada, vai ter vindo Quero ouvir bem alta e o quê? Eu vou beber Eu quero ver Pode apostar, hoje a tua cama Vai perder aqui o fogio, viu? Eu vou beber Então vai lá Eu quero ver Pode apostar, hoje a tua cama Não me deixa de avião, chega de avião, bota pressão Tu vai beber, mas depois vai voltar pro meu Paulinho Tu vai beber, mas depois vai voltar pro meu Paulinho Tu vai beber, mas depois vai voltar pro meu Paulinho Embriagada, passa lá em casa Quem tá feliz, levante a mão e faz barulho, hein? Só quem tá feliz, joga a mão e sem milita Ei, 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 ei Eu já deixei teu contato, bloqueado Hoje eu saio, eu te apago da minha vida E eu chego de avião E eu já deixei meu quarto arrumado Que pelo visto, pelo visto Pelo visto, hoje a noite De madrugada, vai ter vindo De mar Eu vou beber Pra que? Joga a mão e sem militares Pode apostar, hoje a tua cama Não me deixa de avião, chega de avião, bota pressão Tu vai beber, mas depois vai voltar pro meu Paulinho Não vai beber, mas depois vai voltar pro meu Paulinho Embriagada, passa lá em casa Vem se arrepender, vem gostosinho, vai beber Não vai beber, mas depois vai voltar pro meu Paulinho Não vai beber, mas depois vai voltar pro meu Paulinho Embriagada, pare lá em casa Vem se arrepender, só quem tá feliz, não, então Pode se conhecer, não vai beber, mas depois vai voltar pro meu Paulinho Você vai beber, mas depois vai voltar pro meu Paulinho Embriagada, passa lá em casa Vem se arrepender com o Xandio, hein? Mari Fernandes! Vai perder! Essa daqui é mais uma da Mari, mas eu gosto assim Ela não me ama, mas eu gosto assim A gente supera a gente tá Neto Gravações Joga a mão em cima Bate na palma da mão Na palma da mão e clanta Tem gente que não quer amor Se eu gosto é do calor Que faz embaixo do lençol Chega ainda tem lua Passa a noite toda nua E faz a lua nascer do sol E olha o que me aconteceu Eu achei a vida igual eu A gente só quem tá aí embaixo Só quem tá feliz Joga a mão em cima e diz o quê? MP, somorização Mais alto vai! Tira o pé do chão Joga a mão em cima e diz Mas eu gosto assim Ele não me ama, mas eu gosto assim A gente se perde A gente usa a cama só pra se usar Sem amar, sem amar E olha o que me aconteceu Eu achei a vida igual eu A gente se perde A gente usa a cama só pra se usar A gente usa a cama, a galera de Conceição vai cantar bem alta aí assim ó Mas eu gosto assim Ele não me ama, mas eu gosto assim Ele não me ama, mas eu gosto assim A gente se pega A gente usa a cama, joga a mão em cima, joga a mão Bate na palma da mão, mas eu gosto assim A gente usa a cama só pra se usar Sim, mas eu gosto assim Joga a mão em cima, joga a mão em cima e grita Canta comigo assim, ó Você acreditou no que você criou sobre mim Agora eu tô aqui com o cão Você foi capaz de me estender a mão Vamos tentar salvar a nossa relação Agora diz que quer voltar E eu nem vou te bloquear Atenção mulherada de Conceição da Feira Joga a mão pro lado, pro outro Pro lado, pro outro E diz, cê tá pensando Eu sou Depois que me abandonar, me deixar de lado, quer beijar na minha boca Procura o quê? Procura outro amor Eu não nasci pra ser segunda opção Eu nasci pra ser oficial Só quem não nasceu pra ser amante dá um gritão Você foi incapaz, você foi capaz de me estender a mão Eu quis tentar salvar a nossa relação Agora diz, cê tá pensando Agora diz que quer voltar Eu sou capaz de me estender a minha boca Eu sou boa Depois que me abandonar, me deixar de lado, quer beijar na minha boca Pra curar outro, pra curar outro eu quero ouvir É pra lascar o coração Vai bebê Neto Gravações Eu vou de madrugada, disse que a minha tá com saudade A essa hora, a essa hora Você sabe que eu não resisto, corro pra vingar contigo Meu ponto fraco, eu quero ouvir Meu ponto fraco, joga a mão em cima só quem tá solteiro Vai bebê MP, somorização Aquelas panela louca, balança, balança Eu quero ver vocês se divertindo aí embaixo e cantando bem alto assim ó Tchim, tchim, vai bebê Me pede pra bebê Aquelas panela louca que eu só faço com você Eu só faço aqui em Conceição da Feira Bahia Não tem dia, não tem hora e nem lugar É na cama, é no chão, é no sofá Quando eu quiser me usar Joga a mão em cima, Conceição que eu quero ouvir Vai bebê Eu só faço aqui em Conceição que eu não resisto, corro pra vingar contigo Meu ponto fraco, eu quero ouvir Eu quero ouvir bem alto, eu quero ouvir Conceição Me pede pra Aquelas panela louca que eu faço com você Aquelas panela louca Vai bebê Aquelas panela louca que eu faço com você Aquelas panela louca que eu faço com você Não tem dia, não tem hora e nem lugar É na cama, é no chão, é no sofá Quando eu quiser me usar Me chama Joga a mão, joga a mão, Conceição que eu quero ouvir Vai bebê Aquelas panela louca que eu só faço com você Aquelas panela louca que eu faço com você Vai bebê É pra fazer Chão, 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 chão João de Furão, meu prefeito Cê vacilou Bota suílio, bota friseiro Vai chão na pressão dos paredões Quem gostou levanta a mão, não grita Só quem tá solteiro Joga a mão em cima Joga a mão em cima Joga a mãozinha em cima Prepara, prepara Ou tiro o pé do chão Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vora, vora Eu conheci o americano lá na barra que já Ela dançava comigo, eu não esqueci Não deu outra, chamei o anço Chame a mão em cima! Chame a mão! We might not be lonely on the storm We might not be lonely on the storm Chama, ô chama, ô chama, ô chama, ô chama, ô chama Eu conheci uma americana lá na baqueja Ela falava comigo, eu não entendia Na minha cabeça ela só queria posar Não deu um outro chão, nenhuma, botei pra dançar Ela disse que ela disse que era assim Quero vir, quero vir Joga a mão em cima, joga a mão, só quem tá sobeiro Oi, 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 oi Tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí E aí Tem alguém que é fã da Mari Fernandes e do Zé Vaqueira aí? Então prepara o coração Essa daqui é pra você Que conheceu aquela pessoa que só te machucou Só te iludiu Você que tá sofrendo E vai desabafar cantando Só te imagina Que eu deixei Todo meu amor em ti E dói só de pensar E só de lembrar Que eu viveu De provar o amor As melhores que o seu Conceição da Fela Solta a voz Queria poder voltar no tempo e evitar que conheci Mas tudo bem Só pra te lembrar Você nunca achou Você nunca achou do que amar Amar em pé Queria poder voltar no tempo e evitar que conheci Com aceição da Fela E você nunca achou do que amar E você é alguém que ninguém merece E você é alguém que ninguém merece ter uma vida Uma memória que merece ter uma memória que merece ser necessita E você nunca achou do que amar E você é alguém que ninguém merece ter uma vida Uma memória que merece ser necessita Só pra te lembrar E você é alguém que merece ter uma vida E você é alguém que merece ser necessita E você é alguém que merece ter uma vida Joga a mãozinha em cima, só quem tá curtindo o show Joga a mãozinha em cima, joga a mão, Conceição, diz Eu tenho raiva de você Porque esse efe já vem demais Na cama cê tem o poder Cê tem o poder de quê? De tirar minha mão Mas dessa vez o momento é pra ser Você não vai entrar na minha mente Esse não, não Só quem tá aí mais curte na festa Solta a voz e canta aí Eu juro que eu não volto Olha o quê? Neto Gravações Olha eu tirando a roupa, eu nunca mais Eu juro que eu não corro mais atrás Olha eu com ele Olha eu me acabando, me acabando Conceição na feira Conceição na feira Eu quero ouvir É pra Oscar coração Eu tenho raiva de você Porque esse efe já vem demais Na cama cê tem o poder Tem o poder de quê? De tirar minha mão Mas dessa vez o momento é pra ser Você não vai entrar na minha mente Joga a mão em cima Joga a mão em cima Joga a mão e diz Eu quero ouvir bem alto Eu quero ouvir bem alto Eu quero ouvir bem alto E agora eu tenho raiva Olha eu ganhando na boca Eu nunca mais Olha a cantina Joga a mão em cima Joga a mão em cima Eu juro que eu brindo Não corro mais Eu não corro mais E agora eu bonito Eu não corro mais Balança, balança, balança Choro pelo amor, mas já Olha eu correndo Choro pelo amor, mas já Olha o meu cabado, mas já Joga a mão em cima, bote na palma da mão Ei, ei, ei Se quer terminar, então ok Não quero ficar com quem não quer ficar Depois não venha pedir reflete Se a saudade bater, não sou eu Quem vai te consolar Amor, cara, tu não se implora Se você tá querendo ir embora Então vá Ô João de Fran, meu prefeito Então vá Agora eu quero ouvir bem alto Conceição na feira Ou quando me ver com outra pessoa No meu lado, só você Neto, gravações É disso que eu tô falando Eu não lembrando a gente fazendo Amor, seu fato É pra sofrer, calado É pra sofrer, calado Eu fiz papel de bruxo Fez papel de apário Chama, chama, ô chama, ô chama Na versão de Didi Mari Fernandes Repertório novo pra quem tá bebendo aí embaixo Mari Fernandes MB Sonorização Neto, gravações Cinco da manhã O dia apanhecendo Na pista ainda tem um cavalo correndo O litro de três já foi o terceiro Eu tô aqui chorando Tô pra lá Procurando o ar pra ligar pra ela Mesmo saber que ela não vai me atender Eu tô aqui com a sessão na feira Tô com a mente nela Joga o copo em cima Só quem tá bebendo Joga e diz Eu chorei Quando tocou a nossa música Eu lembrei Chorei, chorei Saudade da minha morre Eu chorei Eu disse, eu disse Eu tava queijava Eu chorei Quando tocou Chorei, chorei Cinco da manhã O dia amanhecer Na pista ainda tem um cavalo correndo Outro de dez já foi o terceiro Eu tô aqui chorando Tô pra lá De bebo Tô procurando o ar pra ligar pra ela Mesmo saber que ela não vai me atender Eu tô na vaquejada Tô com a mente nela Ou vaqueira, ou vaqueira Pra sofrer Eu chorei De bebo Quando tocou a nossa música Eu lembrei Chorei, chorei Saudade da minha morre Eu chorei Eu disse, eu disse Na vaquejada Eu chorei Quando tocou a nossa música Eu lembrei Saudade da minha morre Eu chorei Oh, oh, oh Jis, jis Repertório novo, mais ruim É o São João Atualizado da Mari A novinha cita Todo mundo sabe bem Olha a gana que ela tem Todo mundo sabe disso Vai novinha Vai novinha Vai novinha Vai novinha Vai novinha Olha com uma cara O linda joga Olha com uma cara O linda joga Olha com uma cara Olha com uma cara A novinha cita Todo mundo sabe disso Olha aí, olha aí Olha a gana que ela tem Todo mundo sabe disso Vai novinha Vai novinha Vai novinha Pã, pã, pã Vai novinha Pã, pã, pã Ela com uma carolina Joga 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 MD, sonorização Neto, gravações Pã, 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 pã A novinha A novinha Senta Pã, pã, pã Todo mundo sabe disso Olha aí, olha aí Olha a gana que ela tem Pã, pã, pã Todo mundo sabe disso Vai novinha Pã, pã, pã Vai novinha Pã, pã, pã Vai novinha Pã, pã, pã Ela com uma carolina Joga Olha com a carolina Joga Olha com a carolina Joga Olha com a carolina A novinha Senta Pã, pã, pã Quero ver, quero ver, quero ver Todo mundo sabe disso Oi, oi, oi Do jeitinho que ela tem Vai novinha Vai novinha Pã, pã Vai novinha Pã, pã Vai novinha Pã, pã Vai novinha Pã, pã Olha com a carolina Joga Olha com a carolina Olha com a carolina Joga Tem alguém que gosta de putaria aí Então prepara Joga a mão em cima Só quem tá solteiro grita Ei, 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 ei Conceição na feira Conceição na feira Oi, oi Eu te avisei que ia ser uma vez Tu prometeu não se apaixonar Olha o quê? Olha quem tá pedindo replay Tu se afogou Eita porra aqui Uma hora dessa Tá procurando Doidinho pra quebrar sua promessa Não tem juramento O dedinho que resiste A hora se tá na peça Eu te avisei Pra não brincar Joga a mão em cima E diz que eu quero ouvir o quê? Eu quero ver tu me esquecer Depois do chá que eu te dei Ai, papai Como você? Opa, oitário Ocubuco tá maluco Quer replay Ai, papai Eu não acertei Eu quero ver tu me esquecer Neto Gravações Quero ver Ai, papai Eu não acertei Eu te avisei que ia ser uma vez Tu prometeu não se apaixonar Olha quem tá pedindo replay Tu se afogou no chá Uma hora dessa Tá ligando, procurando Doidinho pra quebrar sua promessa Não tem juramento Doidinho que resiste A uma sentada dessa Eu te avisei Pra não brincar Quero ouvir bem alto Só quem tá solteiro diz Eu quero ver João de Furão Meu prefeito Ai, papai Eu não acertei Eu não acertei Eu não acertei Só quem tá solteiro Só quem tá solteiro Rale o ato da vó Joga a mão em cima Joga a mão Joga a mão Joga a mão Só quem tá solteiro A fala que eu não prego Eu gosto da cachorrada A minha vida putaria Eu não tô valendo nada A fala que eu não prego Eu gosto da cachorrada A minha vida putaria Eu não tô valendo nada Só quem mordei Tira o pé do chão Que eu quero ouvir Neto Gravações Diz o quê? Queita porra Pagarada Porra nenhuma total Cheguei cansada do serviço Querendo me envolver Eu fui na sua casa E cadê você? Você acha que eu sou louca? Joga a mãozinha em cima e diz Porra nenhuma Caramba Porra nenhuma Eu disse porra nenhuma total Porra nenhuma Eu não tô valendo nada Eu gosto da cachorrada Eu gosto da cachorrada A minha vida putaria Eu não tô valendo nada Ela fala que eu não pede, eu gosto da cachorrada A minha vida é putaria, esse cachorro não vale nada O caroço não vale nada, esse caroço não vale nada Porrarinho, aê caroa, cheguei cansada Cês só querem me envolver, eu fui na sua casa Cadê você? Cê acha que eu sou louco? Joga a mãozinha aí sim Porrarinho, aê caroa, cheguei porrainho Eu disse porrarinho, aê caroa, cheguei porrainho Porrarinho, aê caroa, cheguei porrainho Isso é a nossa verdade Maricordão Maricordão Eu lembro que quando um me deixou Eu bebi por você O coração tava sofrendo Não parava de doer Eu me envelhei demais Correndo atrás de você Porque seu beijo vale a pena Quem não vai é você E agora? Você me pede pra voltar Dizendo o quê? Dizendo o que vai mudar Eu quero ouvir Enquanto tu errou comigo O teu amigo Eu quero ouvir Amor, não te quero ouvir É tarde pra se arrepender Enquanto tu errou comigo Joga a mãozinha aí em cima Pro lado, pro outro e diz Ele cuidou Cuidou, cuidou Cuidou, cuidou A galera, a galera de Conceição da feira Vai cantar mais uma vez Comigo assim, ó Tinha E agora que eu superei Se repete as fendas outra vez Você me pede pra voltar Dizendo o quê? Dizendo o que vai mudar Bem alto, bem alto É tarde Atenção, minha banda Bem baixinho, bem baixinho Bem baixinho, bem baixinho Só, galera, eu quero ouvir mais alto Eu quero ouvir Conceição da feira Bem alto, diz assim, ó Amor Vira, 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 vira Teu amigo Ele cuidou, cuidou, cuidou Cuidou, cuidou Cuidou Ele cuidou Marlene, minha vice-prefeita Tem alguém que é fã do Tiago Aquino aí? Tem alguém que é fã do Tiago Aquino? Essa música é a composição minha Eu gravei com o meu parceiro Tiago Aquino no DVD dele Só quem conhece vai cantar comigo agora sim, ó Neto Gravações Ei, cê acha certo o que cê tá fazendo Trocando amor pra viver momentos Será que você não tá enxergando Que ultimamente só tá vacilando Bem que eu podia agora tá na rua Beijando bocas e picando no ar Mas o problema é que eu penso na gente Enquanto você tá seguindo em frente Cuidado Vai amor que eu te supero Cuidado Eu sei que eu tenho vários defeitos Mas será que você tá pronta pra me ver com outro sujeito? Cuidado Vai amor que eu te supero Cuidado Vai amor que eu te esqueço Eu sei que eu tenho vários defeitos Mas será que você tá pronta pra me ver com outro sujeito? Ei, cê acha certo o que cê tá fazendo? Cuidado Trocando amor pra viver momentos Será que você não tá enxergando Que ultimamente Bem que eu podia agora tá na rua Beijando bocas Mas o problema O problema é que eu penso na gente Enquanto você tá seguindo em frente Cuidado Cuidado Eu sei Segura na rocha, bem baixinho Segura na rocha, bem baixinho Bem baixinho, bem baixinho Segura na rocha, segura na nota, segura Segura Joga a mãozinha pra cima Joga a mãozinha pra cima Pro lado, pro outro Pro lado, pro outro Cuidado Vai amor que eu te supero Cuidado Vai amor que eu te espero Eu sei Que eu tenho vários defeitos Mais alto, mais alto Eu quero ouvir mais alto Eu quero ouvir mais alto De novo, vai Cuidado Vai amor que eu te supero Cuidado Vai amor que eu te espero Eu sei Que eu tenho vários defeitos Outro sujeito Essa daqui é pra galera que gosta de arrocha E pra galera que tá apaixonada de Conceição na feira Antes de você, talvez você tivesse Eu fiz tanta coisa no passado, mas não te lembrava Se quer procurar, procurar Se quer vasculhar, vasculhar Se eu tivesse que ter outra Escutar Escutar Se eu tivesse que ter duas Uma seria você Diz aí Corri pela minha Uma pessoa Que não te trocaria Por nada nessa vida Que não te trocaria Joga a mão em cima Joga a mão em cima Conceição da feira Joga a mão em cima Tira o pé do chão Tira o pé do chão Neto, gravações Diz assim ó Eu adoro quando ela mete o louco Eu adoro quando ela mete o louco Eu adoro quando ela mete o louco Joga a mão, joga a mão, joga a mão em cima e diz Mete seu cachorro Mete seu cachorro Mete seu cachorro Eu disse mete seu cachorro Mete, mete seu cachorro Mete, mete seu cachorro Joga a mão em cima Joga a mão em cima e diz aí Vou mandar um refrão Vou mandar um refrão Vou mandar um refrão Vai, tô troadão de uísque no mal do pitibo brabo Puxa o cabelo dela Vai pitibo enraivado Vai, vai, pitibo enraivado Vai, vai, pitibo enraivado Vai, pitibo enraivado Vai, pitibo enraivado Joga a mãozinha em cima Joga a mãozinha em cima Só quem tá solteiro vai jogar a mão assim ó Deixa eu botar meu boneco 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 João, meu prefeito, joga a mãozinha em cima Joga a mão em cima, joga a mão em cima E diz, deixa de besteira, amor Deixa de besteira, amor Senta na madeira, vida, senta na madeira, amor Senta na madeira, vida, senta na madeira, amor Joga a mão em cima, joga a mão em cima Joga, ô joga, ô joga a mão em cima E diz aí, bala com o baco E o que? Eu vou dar porra, rapaz Marlene, ele me avisa, prefeito João, meu prefeito, está na madeira Joga a mãozinha em cima, joga a mãozinha, joga a mãozinha Joga as duas mãos, joga as duas mãos Só quem tá feliz Vai Mari Fernandes Vai Mari Fernandes Mais alto, mais alto Joga a mão em cima e diz Vai Mari Fernandes Vai Mari Fernandes Vai Mari Fernandes Tira o pé do chão Vai, vai Mari Fernandes Vai Mari Fernandes Vai Mari Fernandes Cacou, rapaz Vai Mari Fernandes Vai Mari Fernandes Pedi pra falar, bora Joga a mãozinha em cima, joga a mãozinha em cima Conceição da feira é pra agitar Vai, bate na palma da mão Bate na palma da mão e diz Ela espera o ano inteiro pra chegar no São João Quando chega o mês de junho, acende logo o foguetão Forró da Mari Fernandes, que toca no paredão Quando o vulcão subiu, a Carolina foi no chão Ela espera o ano inteiro pra chegar no São João Acende logo o foguetão Forró da Mari Fernandes, que toca Eu quero ouvir vocês Joga a mão em cima e diz Ô Carolina Vai, vai Mari Fernandes Neto Gravações Ô Carolina Vai no chão, Carolina Vai no chão, Carolina Sinta, senta, senta, colai Carolina Oi, tô me forrózão Oi, tô me forrózão Diz E ela espera o ano inteiro pra chegar no São João Quando chega o mês de junho, acende logo o foguetão Forró da Mari Fernandes, que toca no paredão Joga a mãozinha em cima, bota a palma da mão e diz Ela espera o ano inteiro pra chegar no São João Quando chega o mês de junho, acende logo o foguetão Forró da Mari Fernandes, que toca no paredão Quando o vulcão subiu, joga a mãozinha em cima e diz Ô Carolina Vai no chão, Carolina Ô Carolina Vai no chão, Carolina Vai no chão, vai no chão Ô Carolina Eita porreta Porra vai, vai Ô Carolina Vai no chão, Carolina Vai no chão, a mãozinha em cima, a mãozinha em cima Ainda não, a mãozinha em cima, a mãozinha em cima